Música Olá, seja bem vindo ao meu canal Mais Uma Receita Hoje eu vou fazer para vocês um pão caseiro super fácil Ele é de liquidificador, não precisa sovar, não tem trabalho nenhum É muito fácil, ele rende um pão muito fofinho, ele fica super macio, muito gostoso, tá? Faça aí que vocês vão adorar essa receita Se inscreva aí se você não é inscrito no canal, dá seu joinha, ativa o seu sininho aí E assista até o final e vamos para a receita Pessoal, esse pão super fácil, que não é muito trabalhoso É só pôr tudo no liquidificador, que é muito prático, ó Vamos precisar, dois ovos, uma colher de sopa de leite em pó bem cheia Uma colher rasa de sal, três colheres de sopa bem cheia de açúcar Um pacotinho de fermento biológico, tá? 100 ml de óleo 300 ml de leite, aqui tem que ser morno, tá bom? Morno aquele morno de bebê, tá? E quatro xícaras de trigo Eu vou deixar na descrição a quantidade, tá, pessoal? Agora, pro liquidificador, né? Porque ele que vai ser o instrumento pra não bater, tá? Ó, aqui no liquidificador, eu vou pôr o leite O leite morno, tá? Vocês vão ver como é muito fácil Até pra iniciante que não sabe fazer, vai aprender essa receitinha, ó Os ovos O óleo O leite em pó E o açúcar, tá? E o fermento, ó Eu vou deixar pra pôr Vou dar uma batidinha nessa mistura aqui Pra dar uma absorvidinha, tá? Aí, eu ponho o sal, tá? O sal e o trigo, tá bom? Ó, eu bati dois minutos Agora eu ponho sal, tá bom? E vou bater mais dois minutos Ó, já bati a minha mistura Tá bom? Agora eu vamos pôr dentro da bacia, ó Eu bati quatro minutos ao total Pessoal, se você estiver escutando o barulho de serra atrás É porque o meu vizinho tá construindo Então fica barulho, tá bom? Ó, eu bati bastante Pra ele ficar bem dissolvidinho Todo o seu fermento, tá? E o trigo, vamos pôr ao pôr E mexer com a colher assim, ó Com o fuê É muito fácil, muito prático essa receita, ó Você poderia estar batendo na mão Se você não tem uma batadeira Não tem um liquidificador Não faz mal É só misturar assim, ó Misturar com a mão Que é muito fácil, ó É uma massa mole Que fica muito gostosa, tá? Ó, pessoal, ó Aí vocês vão mexer no centro assim, ó Ela vai ficar uma massa assim Uma hora mesmo, tá? Se vocês acharem que a sua massa ficou um pouco dura Você pode formar um pouquinho de leite Por causa que depende da sua farinha, tá bom? Às vezes a farinha tá muito seca Depende do tempo Aí precisa amar um pouquinho É meu no fio, ó Aí vocês misturam na mão assim, ó É muito fácil Se quiser bater na mão Pode bater na mão Que é muito rápido, tá? Ó, mexica a colher Agora eu vou pôr nessa forminha aqui Tá? Ela já tá untada, enfarinhada Pessoal, eu comprei essa forminha aqui Aqui na loja do 10 Eu paguei 5 reais cada, tá? Eu vou pôr aqui, ó É muito baratinho essa forminha, ó Eu vou pôr um tanto de massa aqui Não enche a forminha, tá, pessoal? Porque ele dobra de tamanho Eu vou pôr aqui, ó Vou dar uma espalhadinha assim, ó É uma massa que fica muito boa, ó Uma massa fofinha Que vai ficar um pão muito gostoso, tá? Esse pão aqui Vocês põem Deixa crescer, tá? A mesma coisa do outro Até ele dobrar de tamanho, ó Muito gostoso esse pão, gente Faça aí pra vocês ver que receitinha é boa Ó, ele vai Ele vai encher aqui, tá, pessoal? Você sempre põe Deixa um dois dedos De uma dois dedos aqui Porque ele cresce pra cima, tá? Ó, vou pôr mais um pouquinho no cantinho aqui Que dá pra pôr, ó Essa forminha eu paguei muito barato Peguei, eu comprei 3 Que eu achei muito baratinha na loja aqui É uma loja Que fala do 10 Tá? Ó, agora eu põe na forminha Eu vou deixar ela crescer um pouquinho Deixa eu falar uma coisa, pessoal Se nossa cidade tiver frio Aí sabe o que vocês fazem? Ó, é uma dica Esquenta a água Põe a água aqui, tá bom? E põe a forminha em cima Assim, ó E põe um pano em cima Se você não tem essa forminha Tem outras formas Da mesma forma Põe a água sempre embaixo Não aqui assim É assim, ó Tá? A quentura daqui Vai subir pra cima E vai fazer seu pão crescer, tá bom? Agora eu vou deixar ela crescer, tá? E vou levar pra assar De 30 a 35 minutos Depende do seu forno, tá bom? Ó, pessoal Meu deu duas forminhas, tá? Aqui eu deixei de 25 a 30 minutos Porque tá bem quente hoje na minha cidade, tá bom? Agora vocês levam pra assar Em forno 10 minutos pré-aquecido Em forno médio de 30 a 35 minutos, tá bom? Eu vou levar pra assar E já volto com o resultado pra vocês Ó, pessoal O meu pão já tá assado Eu já desenformei ele Ele ficou 30 minutos assando no meu forno Olha que coisa mais linda que ficou Eu vou cortar pra vocês Pra vocês verem como que ficou macio o meu pão Ó Só de passar a faca Vocês verem que tá maciozinho, ó Olha que pão, ó Vou cortar mais um Pra vocês verem Que maciozinho que ficou Que delícia o cheiro Ó Olha só a maciez desse pão Que delícia Pra você comer com a manteiguinha agora Pra assar que ele tá quentinho, ó Ó Faça aí na sua casa Vocês vão adorar o resultado É um pão muito gostoso Pra vocês fazerem pra sua família Pra suas crianças Faça aí, tá Que vocês Só acompanhar certinho a minha receita Que vocês vão gostar, tá Muito obrigada pra quem tá assistindo Pra quem já assistiu, tá E fique todos com Deus